Os queridos choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade a quem me hoje Não deixe o soldado ferido morrer Pega o bálsamo E a ferida sarada Protege o bom teu manto De amor O pão partiremos sim Glória a Deus, meus irmãos A paz do Senhor Jesus Seja com você A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua família Que essa paz que excede todo entendimento Repouse sobre a sua casa De uma forma poderosa De uma forma gloriosa De uma forma que venha te fortalecer Bem, nós estamos hoje no quinto dia Do clamor pelas famílias E o clamor pela igreja de Cristo Na face da terra E eu venho com uma palavra Da parte do Senhor Para o teu coração nessa hora Eu quero compartilhar contigo Uma palavra da parte do Deus vivo Lembrando aos irmãos Que estão aí nos acompanhando Nessas lives, né? Das três horas da madrugada Nessa campanha Na qual nós intitulamos Um clamor pelas famílias E pela igreja de Cristo Na face da terra Quero lembrar aos irmãos Que hoje é o quinto dia de sete Ainda faltam dois E para isso Eu peço aos irmãos Que você Nós estamos aqui com o nosso caderno da oração Onde os irmãos têm deixado aí Os nomes, né? Dos seus familiares É o nome das pessoas Que se encontram enfermas Para nós estarmos aí Apresentando ao Senhor Através desse caderno Nós já temos aí Muitos irmãos, né? Aí, ó Começamos no dia dezoito Muitos irmãos Aí, ó Muitos irmãos Então eu peço a você Que está conosco É... Nosso irmão aí Joel A irmã Thelma Deus abençoe Nosso irmão Lucas Bandolim Que está nos acompanhando Nossa irmã Dulce Bernardes Deus abençoe suas vidas Deixe aí seus nomes, tá? Deixe os nomes Os nomes dos seus familiares Para nós estarmos aí Incluindo no caderno da oração E assim nós estarmos Apresentando ao Senhor Ao finalizar esta campanha De sete dias na madrugada Eu estarei indo Para o monte Onde nós vamos aí Iniciar Uma campanha De três dias de oração É... No monte E esse caderno de oração Ele vai comigo E lá nós estaremos Apresentando Todas as famílias ali Incluídas Todas as famílias Que deixaram aí O seu pedido De oração Nós vamos estar Apresentando ao Senhor Amém? Meus queridos Eu quero Sem perda de tempo É... Fazer uma leitura Da palavra do Senhor Ela é até bem conhecida Nossa Que se encontra No evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu O evangelista Marcos Capítulo de número 10 E o versículo de número 46 Para a nossa É... Rápida Reflexão Meditação Em nome de Jesus Eu louvo a Deus Pela sua vida Por estarmos juntos Eu tenho certeza De que Assim como eu Você está buscando algo Da parte do Senhor Para a sua vida E não existe ninguém Que busque algo de Deus Que não receba É... O que está buscando De Deus E muito mais O nosso Deus Ele é um Deus Deus ilimitado E um Deus Que responde o clamor De um coração aflito De uma alma necessitada Amém? Então vamos lá Marcos capítulo de número 10 Versículos de número 46 Até o versículo de número 52 A epígrafe Ela fala sobre O cego de Jericó Então nós vamos extrair desse texto Algumas lições Que eu tenho certeza Que vai agregar valores espirituais A sua vida Eu tenho certeza que As lições que esse texto Vai nos apresentar Vai expor, né? Nós vamos conseguir exaurir desse texto Eu tenho certeza Que vai fortalecer a nossa fé Edificar a nossa fé E nós vamos conseguir Expor Demonstrar essa fé Através das nossas atitudes Através da nossa palavra Através dos nossos conselhos Através do nosso dia a dia Da nossa vida diária Nós vamos conseguir Apresentar essa fé Uma fé viva Recebida e alimentada Pela palavra do Senhor Amém? Está escrito assim E foram para Jericó Quando ele saia de Jericó Juntamente com os discípulos E numerosa multidão Bartimeu Cego Mendigo Filho de Timeu Estava assentado À beira do caminho E ouvindo que era Jesus O Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele cada vez Gritava mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse Parou Jesus e disse Chamai-o Chamaram então o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Ele te chama Lançando de si a capa Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Respondeu o cego Mestre Que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou E imediatamente Tornou-a-ver E seguia A Jesus Estrada Afora Imediatamente Tornou-a-ver E seguia A Jesus Estrada Afora Como eu disse Nós vamos aí tentar Compartilhar Tentar não Nós vamos compartilhar Com os irmãos Algumas lições Que o Senhor Jesus Ministrou ao meu coração E eu tenho certeza Que nessa madrugada Nós vamos ser Edificados Amém? Aqui nesse texto Que nós fizemos menção Nós conseguimos já Identificar de imediato A importância Que Deus dá Ao clamor De De uma alma Aflita Né? A importância Que Deus dá Ao clamor É que sai da vida Que sai da boca Que sai da alma De alguém Que verdadeiramente Precisa da ação divina Precisa de uma ação divina De um milagre divino Por isso Que nós temos que entender Que não podemos parar De clamar Que não podemos parar De buscar ao Senhor Não podemos parar De suplicar Clamar é gritar Nós não podemos parar De clamar Ao Senhor Porque Através do clamor Nós conseguimos Chamar a sua atenção Para nós E quando essa atenção Se volta para nós Ei meu irmão Aquilo que nós precisamos Acontece Aquilo que é necessário Chega para mim Para você Então eu aprendo Então eu aprendo aqui Que quando clamamos Somos atendidos Né? Não tem como Clamar E não ser atendido Agora quando não clamamos É porque nos conformamos Com aquela situação Essa história Essa passagem bíblica Ela é muito forte Por quê? Porque ela nos ensina Já desde o início Da sua Do seu relato Quando diz Bartimeu cego E ouvindo Jesus Versículo de número 14 Diz assim E ouvindo Jesus Pôs-se a clamar Veja que a atitude De clamar É que fez toda a diferença Bartimeu poderia ter ouvido Que Jesus estaria passando E permanecer calado Permanecer Aceitando aquela situação Que ele estava vivendo Porém ele não aceita E se põe a clamar Você está entendendo O que Deus muitas vezes Espera de mim E de você? Porque Jesus não passou ali Ao léu Jesus não jogou Cara ou coroa Para saber que caminho Seguiria Jesus passou por ali Por causa daquele cego Então isso me faz entender Que Deus estava Esperando a atitude De Bartimeu Deus estava esperando A atitude certa Para fazer a coisa certa Na vida de Bartimeu Ele era um cego Quando ele clama Ele passa a ver Você está entendendo Que nada acontece Na nossa vida Tudo o que está acontecendo Na nossa vida Pode ser mudado A partir do nosso clamor Amém? Então vamos lá A realidade Dessa alma A realidade Que se encontrava É a alma De Bartimeu Nós podemos entender Que a cegueira Aqui Ela tem Três maneiras De nós Apresentá-la De nós Representá-la Dentro desse contexto Primeiro contexto Alguns nascem cegos Né? Bartimeu Era cego De nascença Segundo Alguns Têm sido Cegados Durante o tempo Durante A sua vida Ao que Paulo Diz em 2 Coríntios 4 4 Que o Deus Deste século Tem cegado O entendimento De muitos Muitos Têm sido Cegados Principalmente Cegados Pelo seu orgulho Principalmente Cegados Pelo seu Bel prazer De vida Que tem afastado Da graça Que tem afastado Da salvação Eu tenho dito Que o que Condena o homem Não é o pecado Que ele comete Todos os dias O que condena O homem É o perdão Que ele rejeita Todos os dias E quem é cego Espiritual Quem está cego Espiritual Não consegue Enxergar o perdão E passa A rejeitar Esse perdão Vivendo uma vida De prazeres Vivendo uma vida Dissoluta Vivendo uma vida Devassa Depravada Vivendo uma vida Plena Plenamente movida Por interesses Prazeres Pessoais Isso Tem gerado A cegueira Então muitos Têm sido cegados Principalmente Pelo seu orgulho Terceiro Alguns Se cegam A si mesmo Né Alguns Se cegam A si mesmo Também Pelo orgulho Podem ver Mas preferem Permanecer Cegos Quantas Pessoas Que sabem Tem plena Convicção Da vida Que estão Vivendo Tem plena Convicção Da situação De miséria Em que estão Vivendo Mas preferem Viver aquela Situação Eles se acostumaram Com aquela Situação E eu também Aprendo E tenho Ensinado Que a derrota Quando ela é aceita Ela vira um hábito Ela se torna um hábito E muitas pessoas Se habituaram Né Se acostumaram Estão se acostumando A viver Essa vida De derrota A viver Uma vida Medíocre A viver Uma vida Rasa Né A viver Uma vida A margem A margem Da vida Que Deus Quer que eles Vivam Como A Bíblia diz Que ele estava Assentado A beira Do caminho Quando se fala Que ele estava Assentado A beira Do caminho Está falando Que ele estava Assentado Fora da rota Principal Ele estava Ele estava Fora da rota Principal A margem Do caminho Principal Né Ele estava É Muitas vezes Nós podemos entender Que a beira Do caminho Significa até Um Um Desvio Né Um desvio Como numa Numa BR Como em uma avenida Principal Existem vários Desvios Mas não é a principal São desvios Mas não é o caminho Principal Então Bartimeu Estava Assentado A beira Do caminho Ele não estava Seguindo O caminho Ele não estava No caminho Principal Ok Agora aqui Eu quero Falar Fazer com você Uma análise Geral Uma análise Ampla Do que estava É Acontecendo Ao redor É De Bartimeu Olha só Aflição Indigência Desejo Apelo Fé Persistência Obediência Confissão E Salvação Essa Essa É São o que nós conseguimos Identificar Olhando Para Bartimeu Mas nós também Temos que olhar A multidão Porque a bíblia Fala Porque a bíblia fala De uma grande Multidão Que servia Jesus E essa grande Multidão Em algum momento Nesse contexto Essa multidão Ficou entre Bartimeu E Jesus Essa multidão Se colocou no meio E quando nós Olhamos para a multidão O que nós Identificamos Olha lá Indiferença Intolerância Incredulidade Falta de Respeito Nós conseguimos Identificar É Falta de Cortesia Nós conseguimos Identificar É Uma falta de Consideração Olhando para A multidão E também Nós falamos Do cego Falamos Da multidão E o que nós Encontramos Em Jesus Que aqui Está o fator Principal Aqui está o fator Que nós temos Que olhar É Como Como foco Da nossa fé Como foco Da nossa vida Porque Bartimeu Representa muito bem A minha condição E a tua condição E em muitos momentos Nós precisamos De um algo Mas essa multidão Multidão Muitas vezes Multidão Na Bíblia Ela simboliza Impedimento A multidão Na Bíblia Ela simboliza Obstáculos Ela simboliza O impossível Para o homem A multidão Ela se coloca Como uma barreira Como um impedimento Do homem Receber aquilo Que procura Em Deus Tá Mas quando nós Nós olhamos Para Jesus Nós encontramos Em Jesus Olha que coisa Interessante Porque quando Olhamos para o cego Nós encontramos Nós determinamos A aflição A angústia E a necessidade Olhamos para a multidão E a multidão Se coloca Como um impedimento Desse aflito Conseguir o que procura Porém Porém Jesus Porém Jesus Jesus Está acima Da multidão E está acima Da deficiência Do cego Entendeu Então nós Encontramos em Jesus Primeiro Atenção Quando clamamos Quando clamamos Nos dá Atenção Ele para Para nos dar Atenção Segundo Quando clamamos Jesus Demonstra Interesse No nosso Clamor Jesus Quer saber Por que Nós estamos Clamando E Encontramos em Jesus Compaixão Compaixão Veja bem O cego Quando os outros Olhavam para o cego O cego Eles sentiam Dó Eles desprezavam Aquela situação De Bartimeu Porém Jesus Ele olha Para Bartimeu Com Compaixão Ele se Compadece Daquela Situação E quando Ele se Compadece Ele se Dispõe A fazer Algo Encontramos Em Jesus Também Simpatia Simpatia É um Sentimento De se Aproximar É um Sentimento De se Dispor Ao outro É um Sentimento De Se aproximar Do outro Para tentar Fazer Alguma Coisa E muitas Vezes Falta Em nós É É Essa simpatia Falta em nós Esse sentimento De nos Aproximarmos Do outro Sem Qualquer Interesse É Por trás Dessa Aproximação Nos Aproximarmos Do outro Pelo Simples Fato De queremos Ser útil Na vida Dos outros A passagem De Jesus Sobre a Terra No seu Ministério Terreno Ele Ele nos Ensina Muito Sobre Utilidade Ser útil Na vida Do outro Ser útil Proporcionar Ao outro Algo Nós não Podemos Só olhar Para o outro E querer Tirar Algo Não Nós podemos Proporcionar Olhar Para o outro Com o propósito De proporcionar Algo De sermos Uma ponte De sermos Um canal Da benção Do senhor Na vida Do outro E Encontramos Em Jesus O poder Divino Encontramos Em Jesus O poder Divino Desculpe O poder Que tem poder Para curar O poder Divino Que pode mudar Aquela situação Que pode mudar Aquele fator Amém Feito essa Análise Eu quero Observar Com você Os versículos Ao começar Pelo Versículo De número 47 E dentro Do versículo 47 Que diz assim E ouvindo Que era Jesus O Nazareno Pôs-se Aclamar Jesus Filho De Davi Tem misericórdia De mim Dentro Do versículo De número Quator De número 47 Me perdoe De número 47 Eu quero Aqui pontuar Algumas Observações Primeiro O pior Cego É aquele Que não Escuta Porque foi vencido Pela deficiência Então vou repetir O pior Cego É aquele Que não Escuta Porque ele Foi vencido Pela deficiência Cego Ele já era Porém Não era Surdo Ok Então a sua Deficiência Não O impossibilitou De ouvir Que Jesus Que Jesus Estava Passando Você está Entendendo O que eu Quero Compartilhar Com você O pior Cego É aquele Que não Quer ver Quando olhamos Para Bartimeu Nós já Detectamos Uma deficiência Deficiência Essa que Como Bartimeu Eu e você Tínhamos Aliás Eu e você Temos Nós temos Uma deficiência Porém Essa deficiência Não pode Nos impedir De ouvir Que Jesus Está chegando Que Jesus Está passando Essa deficiência Não pode Nos impedir De ir Atrás Do nosso Milagre Essa deficiência Não pode Impedir De buscarmos O milagre Para a nossa Vida Ok Nós aprendemos Também No versículo 47 Que o clamor De um necessitado É diferente Da multidão O clamor De um necessitado É diferente Da multidão Outra coisa Ele clama Jesus Filho De Davi Ele demonstra Ele reconhece Jesus Como o Messias Alguém disse Que Jesus Estava passando Mas eu quero Aqui Ousar Dizer Eu quero Nesse momento Ousar Dizer Que aquela Que essa É Experiência Que essa Oportunidade De Jesus Passar E ele Ouvir Que Jesus Estava passando Não foi A primeira Vez Que Bartimeu Ouvir Sobre Jesus A Bíblia Não diz Mas eu creio Que essa Não foi A primeira Vez Que ele Ouviu Falar Sobre Jesus Até porque Eu acredito Que se ele Ovisse Falar De Jesus A primeira Vez Ele Perguntaria Quem era Jesus Mas o que Me faz Embasar Que não Foi a Primeira Vez Que Bartimeu Ouve Falar De Jesus Foi Que ele Não Questiona Então Então Certamente Ele Já Ouvia Já Havia Ouvido Falar De Jesus Como Filho De Deus E quando Ele ouve Que Jesus Está passando Ele Crê Ele Confia Plenamente E Absolutamente Em Jesus Como Filho De Deus Então Ele Reconhece Jesus Como O Messias Como O Salvador Outra Coisa Que me Chama Atenção No Versículo 47 É Que ele Clama Por Misericórdia Ele Não Clama Por Cura Ele Clama Por Misericórdia Jesus Não É Movido Por Interesses Ele Conhece A Necessidade Da Minha Vida E Da Tua Vida Mas Eu Tenho Certeza Que O Que Diferenciou Bartimeu No Meio Daquela Multidão Foi O Clamor Por Misericórdia Isso Me Faz Entender Que Naquele Contexto Naquela Naquela Situação A Multidão Expressava Os Seus Interesses Um Dizia Eu Quero Ser Curado Da Vista Outro Dizia Eu Quero Ser Curado Da Perna Eu Quero Ser Curado Disso Eu Quero Receber Aquilo Eu Preciso Disso Eu Preciso Daquilo Então O Clamor De Um Necessitado É Diferente Porque O Necessitado Ele Passa Por Cima Dos Seus Interesses E Clama Por Misericórdia Misericórdia Essa Que É A Razão Que É A Causa De Não Sermos Consumidos Então É É Multidão Pede O Natural A Multidão Vai Atrás Do Seu Da Sua Necessidade Física É Bartimeu Aqui Demonstra A Necessidade Espiritual Ele Pede Por Misericórdia Só Clama Por Misericórdia Só Pede Misericórdia Para Deus E Para Jesus Quem Reconhece A Sua Pequenez Quem Reconhece Suas Falhas Quem Reconhece Suas Debilidades Quem Reconhece Suas Fragilidades Quem Reconhece Seus Pecados E Está Disposto A Buscar Misericórdia Misericórdia O Perdão De Deus Para Sua Vida Tá Então O Versículo 47 Me Número 47 Tem Uma Infinidade De Ensinamentos Somente Dentro do Versículo 47 Veja que ele Pôs-se Aclamar Ele Passou Por cima É Das Suas Necessidades Tá Bom Então Vamos lá Para nós Concluirmos O nosso Raciocínio Dentro do Versículo De O Repreendiam Para Que Se Calasse Mas Ele Cada Vez Gritava Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Então Aqui Dentro do Versículo De Número 48 Nós Conseguimos Extrair Exaurir Alguns Ensinamentos Que Vai Agregar Valores A Nossa Vida Primeiro A Mesma Primeiro Para nós Entendermos E Aprendermos Que A Mesma Multidão Que Anunciou Para Bartimeu Que Jesus Estava Passando Foi A Mesma Multidão Que Quis Que Tentou Impedi-lo De Receber A Sua Cura A Mesma Multidão Veja Que Quando Ele Escuta O Alvoroço Porque Onde Jesus Estava Havia Um Alvoroço Havia Conversas Barulho De Vozes De Passos De Pegadas Enfim Havia Um Alvoroço E Ele Questiona Alguém Próximo A Ele O O que Está Acontecendo Esse Alguém Diz Jesus Está Passando Tá Então Alguém Anuncia Que Jesus Está Passando A Multidão Avisa Jesus Está Passando E Quando Ele Põe Se A Clamar Porque Ele Não Via Tá Aliás Bartimeu Foi O Único No Meio Daquela Multidão Que Conseguiu Ver O Que A Multidão Não Viu Então Quando Ele Ouve Que Jesus Está Passando Ele Começa A Clamar E A Mesma Multidão Que Anunciou Jesus Agora Quer Impedi-lo De Receber O Seu Milagre A Multidão Quer Impedi-lo De Desenvolver Um Relacionamento De Intimidade A Multidão Quer Impedi-lo De Ouvir Jesus Então Muitas Vezes A Multidão Nós Ouvimos Sempre De Quem Está Com A Maioria A Maioria Está Certa Que A Voz Do Povo A Voz Da Maioria A Voz De Deus E Nem Sempre É Assim Nós Temos Que Cuidar Com Alguns Empregos De Algumas Frases Nós Temos Que Cuidar Com Algumas Coisas Na Nossa Vida Outra Coisa Que Eu Aprendo Olhando Para O Versículo 48 É De Que A Multidão Aqui A Bíblia Não Fala Do Tamanho Da Multidão Então Aqui Eu Quero Me Usar Contextualizar Eu Quero Conjecturar A Multidão Seja Ela Do Tamanho Que For Ela Não Consegue Ofuscar Ela Não Consegue Esconder Ela Não Consegue Impedir O Clamor De Uma Alma Abatida De Uma Alma De Um O Clamor De Um Aflito Tá Então A Multidão Seja Ela Do Tamanho Que For Ela Não Consegue Impedir Que O Clamor De Um Aflito Chegue No Coração De Deus Chegue No Coração E Nos Ouvidos De Jesus Portanto Portanto Irmão Irmã Você Que Está Ouvindo Você Que Vai Ouvir Não Pare De Clamar Multidão Fala De Dificuldade Multidão Fala Das Nossas Debilidades Multidão Fala Das Nossas Fraquezas Multidão Fala De Obstáculos De Luta De Batalha Lembre-se Ninguém Não Existe Multidão Não Existe Batalha Não Existe Problema Seja Ele Qual Tamanho For Que Impede O clamor Nosso Clamor De Chegar Em Jesus Amém Então Continue Clamando Outra Coisa Versículo 48 Me Ensina Como Eu Disse Ele Clama Por Misericórdia E Não Por Cura Tá Então Bartimeu Só Foi Curado Porque Ele Soube Chegar Em Jesus Bartimeu Só Foi Curado Porque Ele Entendeu Que Não Tem Forma Maneiras De Se Alcançar A Cura Sem Antes Ser Perdoado Não Existe Forma De Ser Curado Sem Antes Passar Pela Misericórdia Ok Versículo De Número 49 Nós Vamos Exaurir Entender Extrair Para O Nosso Crescimento Depois Que Que Ele Clama Versículo 49 Diz Assim Parou Jesus E Disse Veja que O clamor Fez Jesus Parar Jesus Estava Caminhando Ele Ouviu O clamor Diferente No meio De tantos Tinha um Diferente Que o Fez Parar Tá Então Parou Jesus E disse Chamai Chamai Veja que O clamor De Bartimeu Foi com Tanta Vemência Foi com Tanta Graça Foi com Tanta Convicção Que Jesus Olhou Direto Para Ele Vê que Jesus Olha Para Ele E Fala Assim Chamai Ó É A mulher Do fluxo De sangue Ela Toca Em Jesus Jesus Pergunta Assim Quem Me Tocou Jesus Sabia Que Era Ela Sabia Mas Jesus Pergunta Para Os Seus Quem Me Tocou Porque Eu Percebi Que De Mim Saiu Virtude Alguém Tocou Em Mim Diferente Mas Para Bartimeu Jesus Está Falando Direto Para Ele Chamai Chamai Chamaram Então O cego Chamaram Então O cego E Disseram Tem Bom Ânimo Levanta Ele Te Chama Ele Te Chama Olha O que A multidão Fala Para Ele A multidão Que Outrora Estava Querendo Ofuscar O Seu Clamor A multidão Diz Assim Tem Bom Ânimo A multidão Estava Mandando Cala Fique Calado Pare De Buscar Essa Mesma Multidão Está Dizendo Tem Bom Ânimo Se Anima Se Anima Levanta A multidão Está Dizendo Não Fica Do jeito Você Está Levanta Ele Está Te Chamando Ele Te Chama Então Aqui No Versículo De Número 49 Jesus Parou E A multidão Também Parou Jesus Parou E A multidão Também Parou Para Ouvi-lo Chamar Ouvi Jesus Chamar Bartimeu Todos Tiveram Que Parar Para Ver Jesus Agir E Curar Bartimeu Meu Irmão Eu Quero Vim Nessa Madrugada Com Uma Palavra Profética Para Sua Vida Carlos Eduardo Para Sua Vida Querido Pastor Elisambote Eu Venho Com Essa Palavra Do Senhor Olha Aqui Todos Perceba Todos Incluindo Incluindo Aqueles Que Estavam Mandando Ele Se Calar Aqueles Que Estavam Impedindo De Conseguir O Seu Milagre De Alcançar A Sua Promessa Porque Jesus Estava Passando Ali Na Vida De Todos Como Promessa Inclusive Na Vida De Bartimeu Todos Todos Tiveram Que Parar Para Ver Jesus Agir E Curar É Isso Que Vai Acontecer Na Sua Vida Eu Estou Declarando Essa Verdade Eu Estou Profetizando Bartimeu Enquanto Assentado A Beira Do Caminho Era Um Ninguém Quando Jesus Parou Ele Deixou De Ser Um Ninguém E Se Tornou Alguém Alguém No Qual Fez A Multidão Parar A Multidão Vai Ter Que Ver Jesus Operando Milagre Na Sua Vida A Multidão Que Outrora Te Criticou Te Acusou Te Caluniou Tentou Impedir Você De Alcançar A Benção Milagre De Deus Ela Vai Ter Que Parar E Ver Jesus Te Chamar E Ver Jesus Te Chamar Ok Recebe Essa Palavra Por Isso Não Pare De Clamar A Deus Não Pare Vamos Prosseguindo Versículo De Número 50 Tá Versículos De Número 50 Lançando De si A capa Levantou Se De um Salto E Foi Ter Com Jesus Versículo De Número 50 A Resposta Ao Chamado Né O Versículo De Número 50 É A Resposta Ao Chamado Então Aqui Nós Vemos Versículo 49 A Multidão Falando Pra Ele Tem Bom Ânimo Levanta Te E Vai Porque Ele Te Chama O Versículo De Número 50 É A Resposta Ao Chamado De Jesus Resposta Ao Chamado Jesus Veja Que Interessante Ele Lança A Capa Capa Que O Identifica Como Um Mendigo Capa Que O Identifica Como Um Deficiente Capa Essa Que Ele Usava Para Guardar As Esmolas Tá Essa Capa O Identificava Dentre Todos Como Um Mendigo Como Um Pedinte Como É Um Deficiente Né E Ele Lança Essa Capa Ele Lança Essa Capa Quando Jesus Chama Ele Lança Essa Capa Ele Não Leva A Capa Veja Que Quando Jesus Chamou A Primeira Cura Que Aconteceu Na Vida Dele Foi Na Alma Quando Jesus Chamou A Primeira Cura Que Aconteceu Na Vida Dele Foi No Espírito Tá No Espírito Quando Jesus Chama A Primeira Cura Que Acontece É A Libertação Ele Lança Ele Joga Fora Essa Capa Que Outrora O Identificava Como Mendigo Pedinte Um Cego Tá Ele Lança Fora Ou Seja Ele Está Dizendo Quando Ele Lança Essa Capa Fora Que Ali Ele Tem Convicção De Que A Vida Dele Vai Mudar Ele Não Tem Dúvidas Ele Não Leva Consigo A Capa Para Ver O Que Jesus Quer E Talvez Mudar De Vida Não Ele Responde Ao Chamado Prontamente Responde Ao Chamado Prontamente E Joga Fora Tudo Aquilo Que O Identificava Como Indeficiente Você Está Entendendo O Que Acontece Muitas Vezes Hoje É Que Nós Queremos Nos Apresentar A Jesus Com A Nossa Bagagem Mundana Nós Queremos Andar Com A Nossa Bagagem Mundana Nós Queremos Meus Irmãos Muitas Vezes Nos Achegarmos Próximo De Jesus Sem Nos Esvaziarmos De Nós Mesmos E Não Dá Certo Não Funciona Veja Que A Bíblia Diz Que Deus Não Derrama Vinho Novo Em Odre Velho Não Derrama Entendeu Deus Derrama Vinho Novo Em Odres Novos Ok Então Você Não Queira Chegar Diante De Jesus Carregando Nada Aqueles Que Dizem Eu Sou Assim A Minha Natureza É Essa Meu Irmão Quando Nós Aceitamos Jesus Conhecemos Jesus A Nossa Natureza É De Nova Criatura O que Fazíamos Não Fazemos Mais Conforme Falávamos Não Falamos Mais Se Xingávamos Não Xingamos Mais Se A Nossa Atitude Era Era Diversa A Vontade Do Senhor Nós Não Agimos Mais Dessa Forma Então Ele Lança A Capa Sobre Si Dizendo A Partir De Hoje Eu Sou Nova Criatura Ok Vamos Lá Ele Levantou Ele Era Cego Físico Fisicamente Ele Era Cego Mas Uma Coisa Me Chama A Tensão Ele Não Era Paralítico Espiritual A Deficiência Dele Não Permitiu Não Impediu Não Fez Desistir De Querer Ser Curado Ser Curado Então É Aqui Como nós Falamos Ele Era Cego Fisicamente Mas Ele Não Era Paralítico Espiritual A Sua Cegueira Não O Impediu De Caminhar Na Direção Do Milagre Não Seja Impedido Pela Sua Deficiência Não Vamos Ser Impedidos Pela Nossa Deficiência De Buscar O Milagre Que Nós Precisamos Amém Outra Coisa Ele Foi Ter Com Jesus Ele Teve Que Vencer A Multidão Que Outrora O Impedia Tá Aqui Nós Vemos Que Não Houve Um Atalho Para Chegar A Jesus Nós Vemos Aqui Que Ninguém Pegou Na Mão Dele E Saiu Levando Ele Contornando Por Atalhos Porque Para Chegar Em Jesus Não Tem Atalho Tem O Caminho Principal Por Por Que Ele Diz Eu Sou O Caminho A Verdade E A Vida Ninguém Vem Ao Pai Se Não For Por Mim Ele Não Está Dizendo Ninguém Vai Meu Ir Vai Qualquer Um Vir Somente Quem Quer Viver O Sobrenatural Bem Outra Coisa Os Olhos Físicos E Os Olhos Espirituais Foram Abertos Ao Mesmo Tempo Ok Versículo De Número 51 Para Nossa Meditação E Já Estamos Finalizando Perguntou Lhe Jesus Que Queres Que Eu Te Faça Respondeu O Cego Que Eu Torne A Ver Versículo 52 Então Jesus Lhe Disse Vai A Tua Fé Te Salvou E Imediatamente Tornou A Ver E Seguia A Jesus Estrada Fora Olha Que Coisa Interessante Versículo De Número 51 A Fé Que Ele Demonstrou Foi Com Tanta Convicção Que Além De Ele Ser Curado Da Sua Cegueira Ele Alcançou Salvação Para Sua Alma Aflita Ele Alcançou Salvação Para Sua Alma Abatida Olha Que Interessante Né A Fé Que Ele Demonstrou Ao Ser Chamado Por Jesus É Foi Tanta Convicção Que Além De Ser Curado Da Cegueira Física Ele Recebeu Ele Alcançou Salvação Para Sua Alma Que Outrora Andava Aflita Andava Angustiada Por Causa Da Cegueira Amém Então Veja bem No Versículo 52 Antes Ele Estava Sentado A Beira Do Caminho E Cego Dependendo Da Ajuda Da Falsa Misericórdia Dos Homens Da Falsa Misericórdia Dos Homens Por Que Porque A Bíblia Diz Nesse Contexto Que Os Fariseus Davam Esmolas Para Se Aparecerem Os Fariseus Davam Esmolas E Gritavam No Meio De Todo Mundo Olha Aqui Eu Estou Dando Esmola Para Esse Cego Eu Estou Dando Esmola Para Essa Mulher Para Esse Homem Eu Estou Dando Esmola Então Outrora Assentado A Beira Do Caminho Dependendo Da Falsa Misericórdia Dos Homens Agora De Pé Seguindo O Verdadeiro Caminho Que É Jesus Curado E Agora Vivendo Dentro Da Misericórdia Verdadeira E Conhecendo Um Deus Misericordioso Olha Que Coisa Extraordinária Então Quando Jesus É Quando Ele Chama Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Ele Está Assentado Quando Jesus Chama Ele Dá Um Pulo Ele Dá Um Salto Veja Que O Chamado Nos Faz Ficar De Pé O Chamado De Jesus Nos Coloca De Pé Amém Meu Irmão Receba Essa Palavra Em Nome De Jesus Tá Então Para Nós Finalizarmos Ele Estava Assentado A Beira Do Caminho Depois Que Ele Se Encontra Com Jesus Ele Passa A Seguir Jesus Pelo Caminho Veja Que História Impactante Que Relato Impactante Que Experiência Extraordinária Isso Me Jesus Passa E Nós Nos Encontramos Com Ele A Nossa Vida Nunca Mais É A Mesma Aquilo Que Precisamos Alcançamos Aquilo Que Buscamos Ele Nos Dá E Ele Trabalha Dentro Da Nossa Necessidade Meus Irmãos Eu Não Posso Deixar De Dar Isso De Compartilhar Isso Com Você Nem Sempre Nós Vamos Alcançar Em Jesus O Que Queremos Mas Em Todo Tempo Ele Vai Nos Dar O Que Precisamos Porque Ele Conhece Nossas Necessidades Nossas Limitações E Ele Sabe Que Precisamos De Um Algo Grande Embora Nós Não Entendemos Bartimeu Chegou Ouviu Falar De Jesus Clamou Jesus Chega Para Ele E Diz Assim O Que Queres Que Eu Te Faça Ele Responde Eu Quero Ver O Desejo Dele É Ver Mas Jesus Sempre Faz Algo A Mais Algo A Mais Extraordinário Além De Curar Jesus Lhe Proporciona Salvação Tá Bom Isso Me Faz Entender Isso Me Salvar Amém Ele Vai Curar Sim Ele Vai Ele Tem Poder Para Curar Da Enfermidade Ele Tem Poder Para Curar Da Enfermidade Mas Meu Irmão Minha Irmã Do Que Adianta Recebermos A Cura E Perder A Salvação Como A História Dos Dez Leprosos Que Se Encontra Com Jesus Eles Dizem Para Que Jesus Os Cure E Jesus Os Cura Veja Antes O Contexto Era Esse Dez Leprosos Indo Para O Inferno Ao Que Muda Porque Um Volta Para A 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 Estes Perde A Capçado De A A E O Que Mudou Na A Vida dos Nove Pastor É Que Agora São Nove Curados Indo Para O Inferno Mas Entendeu A Cura A Cura Muitas Vezes Pode Não Nos Proporcionar Salvação Mas Podemos Sim Ser Curados E Sermos Salvos Em Cristo Jesus Amém Meus Irmãos Irmão Joel Irmã Telma Deus abençoe a sua vida, tá? O nome seu, da sua família, já está aqui no caderno da oração. Irmão Lucas Mandolim, vou colocar teu nome, passa aí o nome de toda a sua família. Irmã Dulce Bernardes, também passa o nome da sua família, ok? Carlos Eduardo, Deus abençoe a sua vida, põe aí o nome da sua família para eu registrar aqui no caderno e estarmos assinorando. Irmã, querido pastor Elisambote, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue te dando graça, muita paz e muita sabedoria para o Senhor conduzir esse rebanho que está debaixo da sua autoridade, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Acho que o Senhor está em Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, né? Confirma aí para mim, pastor, em nome de Jesus. Irmã Jovita Rodrigues, Deus abençoe. Irmão Marinho, Deus abençoe o Senhor, sua família, irmã Cristina, o Pedro, Deus abençoe a vida do André, Deus abençoe a vida do seu pai, pastor Mário, irmã Regina, seus irmãos, irmão Everalda, irmã Priscila, o João Vitor, o Samuel e a Sara. Deus abençoe também a vida do Juliano, da Kézia e dos seus filhos, amém? Toda a sua família já está aqui incluída no caderno de oração. Então vamos lá finalizar esse momento orando ao Senhor e apresentando a nossa vida diante dele. Lembre-se, hoje é o quinto dia, clamor pelas famílias e o clamor pela Igreja de Cristo na face da terra. Querendo Deus, nos dando graça, amanhã nós estaremos novamente às três horas da manhã, com o sexto dia já partindo para o final, para o encerramento. E eu tenho certeza que essa semente que nós estamos plantando, nesse horário, vai germinar, vai crescer, vai produzir e nós vamos colher esse fruto em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido e eterno, nós estamos aqui, Senhor Jesus, em mais um dia do clamor pelas famílias e pela Tua Igreja na face da terra. Pai querido, no quinto dia de oração, pedindo ao Senhor, cobre-nos com o Teu sangue, Senhor Jesus, cobre-nos com o Teu manto sagrado, venha blindar a nossa vida e blindar a vida da nossa família, dos nossos familiares. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, cuida do nosso casamento. Pai querido, todos nós temos projetos, sonhos e desejos diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda, como o Bartimeu nos dá graça, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, o Senhor trabalhou no coração daquele homem antes do milagre, porque o fez clamar. Então, faz da mesma forma na nossa vida. Nos inspira, nos impulsiona, nos dá força. Acrescenta a nossa fé para nós clamarmos por aquilo que é necessário na nossa vida. Pagarmos o preço por quem amamos. Senhor Deus, nós oramos pelas famílias de um modo geral. guarda, dá vitória às famílias, preserva as famílias, levanta sacerdote do lar, Senhor Jesus, aquele que busca, aquele que paga o preço, aquele que oferece sacrifício pela casa. Dá vitória, Senhor, à Tua igreja na face da terra. Tua igreja que está passando por esse momento também, Senhor Jesus, devido a esse vírus. Dá vitória, Senhor, ao Brasil. Dá vitória ao mundo, Senhor. E não permita que interesses pessoais, interesses de homens inflamados por seus egos, vaidade, Senhor Jesus, dominem, Senhor, a grande maioria. Mas, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio no Teu poder que em nós opera. E por isso oramos. Apresenta ao Senhor esse caderno de oração. Cada nome aqui registrado. Cada pedido aqui, Senhor, registrado. Cada família representada. Eu te peço, adeus da vitória. Fortalece. Cobre com o Teu sangue, meu Pai querido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu te peço. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando. Com uma família que você sabe que está precisando. Com alguém que está enfermo. Porque esse Jesus que corou Bartimeu, ele pode curar essa pessoa do câncer, da AIDS. Ele pode curar de toda e qualquer enfermidade. Doenças coronárias. Pode dar vitória. Então, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. E um conselho. Não pare de clamar. Mesmo que a multidão tente te impedir. Lembre-se. Jesus está pertinho de você. Está passando por aí. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Porque você se inscrevendo lá, você me ajuda a alcançar mil inscritos. E quando eu alcançar os mil inscritos, eu consigo fazer a live. Direto pelo YouTube. Isso vai me ajudar muito. Ajude o meu ministério. Ajude a minha vida. Eu preciso da sua ajuda. Da sua oração. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Me ajude a alcançar vidas. Me ajude a alcançar necessitados. Com a palavra do Deus vivo. Deus abençoe sua vida. E até amanhã. Fica comigo. Vamos encerrar essa campanha juntos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos lá. Obrigado.